Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa viagem Tudo certo com vocês? Maravilha Comigo também, graças a Deus, tudo certo O carrão tá respondendo Estamos aí galera, meio sumido aí Apesar que a gente não posta os vídeos Mas voltamos aí Graças a Deus, emprego novo Ferramentas de trabalho nova Não é mais o Brutus, agora é outro Brutus Tá? Vou estar mostrando pra vocês aí Vou estar mostrando a empresa e falando um pouquinho Da empresa aí pra vocês Desculpando a ausência Mas nesse período de transição A gente ficou sem fazer vídeo aí Então acompanha a gente que a gente vai estar mostrando A nova ferramenta de trabalho Que ainda é provisória Não é definitiva Eu vou tirar férias do meu Amigão aí, o Bruxo Ele vai pegar, ele vai não, ele já pegou férias E Eu vou pegar, vou pegar não, já peguei o caminhão dele Pra gente, ele tava olhando aí Até ele aparecer alguma coisa Algum caminhão pra gente pegar em definitivo Tá beleza? Acompanha a gente aí Que a gente vai estar mostrando o carrão pra vocês aí galera Vem com nós aí Então galera, como tá explicando pra vocês Vou mostrar o carrão pra vocês agora aí Sem mais delongas Vou mostrar pra vocês aí Olha lá, ó Vou mostrar pra vocês aí Vou virar a câmera aqui Vou mostrar pra vocês a nova ferramenta de trabalho Provisória Aí galera, ó Essa é a minha nova ferramenta de trabalho Ainda provisória, né É um Scania Nova geração Um R500 Um R500 Tá É Vai ser a minha nova ferramenta de trabalho por hora É um cavalo Da nova geração Como eu disse Engatado no 25 metros Só que agora é diferente galera Aquele 25 metros que eu trabalhava Era 3x3 Esse aqui já é no Dolly Aí ó É um conjunto 2x2 No 25 metros Com esférico Aí ó Com esse sistema aqui ó Não é o 3x3 mais Com Dolly no caso, né Aí ó É a minha nova ferramenta de trabalho por hora Até o meu amigo bruxo voltar Aí a gente vai ver o que que nós faz Eu já tô aqui ó Na Matsuda já É onde o meu patrão O atual patrão tem um puxa Então você vai me ver aqui várias vezes A gente vai ficar Tá carregando bastante vezes aqui Tá E a minha nova ferramenta de trabalho É essa aí galera Vou tá mostrando pra vocês ali Eu vou tá Eu vou tá carregando um sal Desculpa, uma ração Pra Araguaína No Tocantins Primeira carrada já É um R500 Conjuntão aí ó Eu vou tá carregando um sal Uma ração Pra Araguaína É uma carga que dá uma carga alta Já tô com as cintas ali Já soltei as lonas Só tô aguardando ser chamado ali Beleza? Vou tá mostrando pra vocês ali A gente carregando O caminhão E pra frente Vai mostrando aí Mais coisas do caminhão Interior do caminhão Painel Mudou bastante coisa ali Do outro caminhão Que eu trabalhava né Esse aqui é um caminhão Mais moderno Tem bastante coisa Que eu tenho que aprender ainda É... Mas conforme a gente vai pegando E vai passando pra vocês aí Aí galera O que vocês acharam aí Do conjunto Não é definitivo tá É um... É uma ferramenta É um caminhão provisório aí Pra até ir até Ver qual o caminhão Que o patrão vai me passar aí Mas é... Espero que... Vocês tenham gostado É... A gente vai tá mostrando sempre Pra vocês aí A nossa realidade Essa empresa aí galera Eu trabalhei nela já Barona Transportes Eu tenho um apreço muito grande Por essa empresa Pelo patrão Pelo filho do patrão Pelos funcionários também né Que é da minha época Quando eu trabalhei nessa empresa galera Ela tinha apenas 18 caminhões Quando eu entrei Ela tinha 18 caminhões Eu trabalhei um período De 4 anos nessa empresa Quando eu saí Ela tava com um pouco Mais de 30 caminhões E hoje já passa Dos 60 caminhões já Aí eu fiquei um período De 4 anos fora E... Ela aumentou bastante aí Beleza galera? Vou tá mostrando um pouco Pra vocês ali Sobre o carregamento Como vai ficar a carga aí E mais pra frente A gente vai tá mostrando Mais coisa aí Pra viagem Que a gente tá indo Pro Tocantins Pra Araguaína Né E aí Tá mostrando pra vocês aí O trajeto A viagem Como de praxe mesmo aí Beleza galera? A gente tem mais coisa Pra mostrar pra vocês aí Beleza galera? Tamo aqui ó Começou a carregar hoje É... Ontem era dia 20 né Que eu falei No início do vídeo Só que... Só entrei pra dentro Ontem E agora começou A carregar aqui ó Começou a carregar a ração Eles descem tudo Eles descem toda a lona Pra baixo né? E vai dar uma carga alta Olha como que fica a lona Galera ó Depois a lona vai por cima A lona vai ter que passar Uma cinta Passar Uma tela de contenção Vai ficar mais ou menos Igual a carga da pluma Alta aí galera E a gente tá usando A máscara aqui O capacete Aqui no estado Do Mato Deus Tem uma lei Uma lei estadual Que obriga A gente até mesmo Transitar na rua Em vias públicas Tem que usar máscara Principalmente Em empresas né? A gente tem que tá usando É obrigatório Aqui atrás Tá o caminhão do colega Aqui ó A altura que vai dar carga Mas é bem alta mesmo Essa é a carga de ração aí Esse colega tá indo Pra Campo Grande Com ração E eu vou carregar Pra Araguaína No Tocantins Beleza galera? Primeira carrada Do Do novo Brutus Os vinhos tão ali carregando Depois vou ver se eu consigo Mostrar ali pra vocês Ali em cima Olha lá ó Descarrega na esteira né? Vem aqui dizendo Barracão E aí assim ó Beleza? Aqui é uma fábrica de Ração pra animal né? É o forte que é É Ração pra gado Pra boa e vaca E tal e coisa E esse Esse setor aqui De ração Pra pet É instalado Há pouco tempo E aí Tamo aí Beleza? Vou mostrar uma coisa Pra vocês agora Pra gente Mostrar como vai ficar A primeira carrada Do carrão aí ó Tranquilo? Começou galera Daqui a pouco Acho que até no No meio da tarde Finaliza Vou mostrar pra vocês Ali Aí galera Tamo quase carregado Da frente carregou É A base né Falta só a parte de cima aí Que vai os sacos Os sacos de ração maiores aí Estão carregando Isso aqui agora Falta a última tampa Do vagão aqui Desnivelar Todas as carretas aí O menino tá aí carregando Depois que ele terminar aqui Vai voltar aqui A primeira ali Vamos colocar a parte de cima ali Pra ficar bacana já Daqui a pouco aí A gente tá Tá no jeito Olha aí ó A ração pra Gato e cachorro Vai pra Araguaína No Tocantins Daqui a pouco Nós coloquem Ribeiro na moto Pra vocês aí galera Olha aí galera Já finalizou A de trás já tá alonada Falta só passar a cinta Estão forrando agora Que forra embaixo E forra em cima agora né Pra depois jogar a lona ali Olha lá Agora eles vão ajeitar a lona ali Agora eu mostro mais pra vocês ali Que a gente tá alonando ali Pronto galera Carregamos o carro Olha aí ó Lembra muito a carga de pluma Filé demais Agora é só motivo de De sair pra fora ali Ó Sair pra fora Arrumar a lona E aguardar Arrumar a lona Sair na balança ali Arrumar e aguardar A nota fiscal aí Vamos mostrar saindo ali Ficou uma carga muito alta ali Mas Filé demais Vamos mostrar saindo ali Beleza Bora aí Olha aí galera Chegou mais um Chegou mais um caminhão Pra carregar aqui Negócio de FH 460 No quarto pato Igual diz o Nen O Nen O macarrão Bora sair aqui Sai aqui das dependências da empresa Vamos chegar na balanceira ali Aqui é onde eu carreguei né Tá isso aí galera Vamos mostrar nosso primeiro carregamento Empresa nova Uma nova ferramenta de trabalho Vamos ver até Quando eu vou trabalhar nesse carro aqui né E qual carro que vai ser o próximo Tá lavando aqui Bora aí 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 vou tá mostrando pra vocês aí Dura a viagem Até lá no Araguaína Tocantins Eu peço pra vocês Mais uma vez Desculpa Ah mais uma coisa galera É Em relação aos comentários aí Tá acontecendo De as pessoas É Tomar o canal da gente Através de Dos comentários Se tiver um tempinho Pode dar uma pesquisada No YouTube aí É Eu evitei até Que aí uns colegas meus aí O Rodrigo Nogueira Do Rotas Nordeste A parte Do canal Pate Chibre RJ Olha a galera É O Sidney Chico Toshi O próprio Kiko Bonese O próprio Kiko Bonese Galera É Falou pra gente Tá evitando Responder Os comentários Então Peço desculpa Pra vocês aí Vamos dar uma Aguardada aí Mas eu tô Eu li Todos os comentários Eu evitei Só curtir E dar o coraçãozinho Que até mesmo Dando um coraçãozinho Galera ali É Respondendo Um comentário Que a gente não sabe Ele pode clonar Até mesmo o seu O seu canal ali A sua inscrição Pra poder tomar o canal Da gente Entendeu Então eu evitei aí Mas é Eu agradeço a todos aí Vou esperar Passar essa onda De Desses Desses hackers né Que quer tomar o canal da gente Canalzinho pequeno da gente Né pessoal E A gente Tem que evitar Eles não atacam Os grandes Eles só atacam Os pequenos ali Mas eu quero agradecer A vocês aí Por acompanhar Ter a paciência A gente tá postando Mais esse vídeo Agora a gente vai estar Postando com mais frequência Aí tá bom Estamos saindo aqui Galera Agradeço demais Aqui é onde carrega O sal né Sal mineral Ali pros gados O pergamento Beleza galera Deus abençoe A todos vocês Obrigado por nos acompanhar Ter a paciência aí Eu agradeço O carinho de cada um De vocês aí Tá bom Fiquem todos com Deus E os anjos Que o Senhor Nosso Deus Possa realizar O desejo de coração De cada um de vocês Até o próximo vídeo aí Que a gente vai estar Mostrando mais coisas Abraço aí Tudo de bom Tchau Tchau galera Tchau